Bom dia, meus amores! Vai ficar um somzinho de vento. Por quê? Por quê? Tá ventando, né? É. E eu tô sem microfone, né? Gente, bom dia! Olha, tô aqui em Aracaju. Ontem eu tava hospedada num outro apartamentinho ali, mais perto aqui da Orla. Mas acho que nessa coisa de eu dormir mal lá em Maceió, acabou escangalhando com a minha coluna, sabe? Sabe? Acabei tendo aqui no médico ontem que eu tava estraçalhada. Tô tomando tramadol pra vocês terem uma ideia aí como é que tá minha coluna. Hoje já tô melhor, graças a Deus. Então, o que que aconteceu? Eu tava nesse apartamento, mas ele tinha escada, sabe? Tinha que subir e descer a escada porque o quarto ficava em cima e o resto tudo embaixo. Aí o médico falou pra mim que não, que era pra eu poupar a coluna, que era pra ficar sentadinha reta, levantar de vez em quando, não subir e descer a escada. Acabei tendo que sair de lá e vir pra um hotelzinho. Aquele não é muito próximo da Orla aqui, mas também peguei por uns três dias só. Depois eu vou ver o que que eu faço. Se eu vou pegar um apartamento pra ficar mais um tempo num apartamento pra poder cozinhar, tudo. Porque aqui na Orla é tudo muito caro, sabe gente? Almoço aí de 70 a 100 reais aí. Acabei encontrando um lá no Food Truck, lá que eu paguei 30 reais o executivo. Mas não sei se eu não tô sabendo procurar também, né? Mas tá bom, né? Ontem é a hora que eu fui no médico, eu acabei passando ali no shopping, comi lá também. Só que eu comi por quilo, também acabou saindo 50 reais, né? Então, o ideal é eu ficar mesmo parada um tempo num lugar aí. Eu ia ainda pra mais uma capital, mas acho que eu vou parar um pouco, porque eu tô forçando muito meu corpite aqui dessas malas pesadas pra lá e pra cá. Então eu vou ver se eu aqueito um pouco antes de voltar pra Portugal, né? Bom, gente, vou agora passear mais um pouco aqui na Orla. É muito gostosa essa Orla de Aracaju aqui, fantástica. Eu tô gostando muito da cidade. E vou mostrar pra vocês ali o arco da Orla, que é mais pra frente ali. Tô caminhando e vamos ver o que eu vou fazer agora de manhã, porque eles ficam, a camareira acaba ficando pra limpar o quarto de manhã. Então pra não atrapalhar, eu vou andar agora de manhã um pouco, mas caminhar devagarinho, né? Por causa da coluna. E depois da tarde talvez eu fique um pouquinho na piscina lá, tomando um solzinho. Bom, bora lá então conhecer um pouquinho mais aqui da Orla de Aracaju. E vamos ver o que eu vou fazer agora de manhã, tá? Bora lá? Olha, aqui tem então onde eu cheguei, tá um pouquinho longe ali do hotel. O mocinho vai passar com os cocos maravilhosos aqui. Eu tô passando agora aqui no trapiche, que ele vai dar lá na praia. É bom porque se você não precisar ir pela areia, que afunda o pé, dá pra dar uma passeada lá. E olha o pessoal acampandinho aqui, ó. Quem sabe qualquer dia desse eu compro uma barraca e for me aventurar a acampar, né, gente? Sabe que eu sou meio doidinha, né? Apesar que eu não gosto muito, já minha coluna já estourou com a cama ruim. Imagine dormir no acampamento. Bem que o acampamento é duro, né? Que dorme no chão. Então, gente, o que eu ia falar? Me perdi. Gente, olha que visual fantástico essa praia aqui. Vou mais ali, vou mostrar a praia mais de perto ali pra vocês, depois a gente vai procurar o Arcos da Orla. Olha, gente, que gostoso. Agora é cedo ainda, acho que são umas nove horas. Mas, e é uma segunda-feira hoje também. Não sei quando que eu vou estar postando esse vídeo pra vocês, mas pra vocês terem uma ideia como é que tá aqui durante a semana, né? Muito gostoso, viu? Imagina! Eu que tô atrapalhando vocês aqui. Gente, olha, fantástico, viu? Gostei muito das pessoas aqui de Aracaju também. Pessoas simpáticas, hospitaleiras. Tem uns pés no saco, né? Mas isso aí sempre tem em todo lugar, né? Mas aqui eu gostei bastante, viu? Entre todas as capitais que eu passei agora nessa temporada, que eu gostei mais, em primeiro lugar foi João Pessoa, que vocês viram que ficou minha queridinha, né? E aqui Aracaju também, tá sendo uma cidade muito gostosa, viu? Pena que eu não... que eu dei esse probleminha, né? Aqui que eu tive que mudar de local, papapá. Mas também isso aí faz parte, né, gente? Também não adianta ficar achando que tudo é 100% maravilhoso, porque a vida tem suas peripécias, né? Também. Mas graças a Deus, ó, eu sou uma pessoa muito forte, viu? Às vezes conversando com uma pessoa, com outra, que eu vejo o quanto eu sou forte. Em vários sentidos, sabe? Tenho aí minhas dificuldades, tudo. Mas eu sou uma pessoa bem forte. Então, às vezes a gente não dá valor, né, pra gente. Aí a gente se critica tanto, coloca tantos defeitos aí na gente, né? E se você olhar bem, não comparando, né, que cada um tá no seu estágio evolutivo aí, né? Mas se valorizar um pouco, né? Saber que a gente também tem suas qualidades e às vezes podendo ajudar outras pessoas aí com o tipo de vida que a gente leva, né? Eu gosto muito, assim, de ser livre, né? Vocês viram que deu probleminha lá, já peguei um Uber, já levantei, já fui pro médico. Graças a Deus aí eu tenho condições de estar indo num médico bom, né? Que tantas pessoas que às vezes não têm condição. Então, já passei lá, ela já fez uma triagem comigo, já passou por ortopedista, tudo assim, menos de uma hora e meia eu já tava sendo atendida. Então, eu sou realmente uma pessoa privilegiada e que tenho que sempre agradecer mesmo aí, sempre me lembrar de ter a gratidão dentro do meu coração, porque sou uma pessoa que tem uma vida muito privilegiada, sou muito boa mesmo. E aí ontem eu fui na farmácia, né? Aí custava duzentos e ficava tudo duzentos e pouco, né? Aí eu substituí já lá o meu... o que ele tinha prescrito lá pelo genérico, né? Já falei pra ele que eu queria um outro lá, tá, 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 tá. Acabou ficando a compra toda por setenta reais. Ai, porque, gente, tem coisa pior do que gastar com remédio? Não tem, né? Eu sou terminantemente contra. Eu só comprei mesmo isso aqui porque a dor tava insuportável. Eu até pensei que essa dor fosse... Como chama? Rim? Eu tava achando que era rim, mas daí o médico deu umas batidas lá. Ele falou, não, se fosse rim, a senhora não ia tá suportando essas batidinhas aqui. É coluna mesmo. Aí ele fez umas avaliações lá de alongamento, tal, tal, tal. Eu vi que subiu até a nuca, assim. Então, realmente, é a coluna. Porque sempre quando eu tenho problema de dor, assim, atrás, é o ciático, sabe? Aí eu tomo torcilax, já melhora. Mas dessa vez, tava já dois dias tomando torcilax, nada de melhorar. Nada de melhorar. Aí eu fui lá e ele falou, não, não é o ciático, é a coluna mesmo. Porque eu tava dormindo muito mal, né? Então, mas eu tô melhor. Graças a Deus. Ele já me passou esse remedinho aí, já tô tomando. Um médico muito simpático, muito atencioso, sabe? Foi muito bom. Não lembro o nome dele também. Metade do que ele falou, gente, olha, eu entendo melhor os portugueses em Portugal do que aquele médico aqui do Aracajú, viu? Que o sotaque dele era bem carregado, ele falava rápido, sabe? Metade das orientações que ele deu lá se perdeu no ar, porque eu não entendi nada, né? Mas a gente já tem uma noção mais ou menos do que que é, né? O que que ele falou que era pra fazer e o que que era não pra fazer, né? Agora aqui, gente, olha, tem essa... Acho que deve ser de skate ou de patinação aqui, ó. Que legal. Vou desligar um pouquinho pra economizar a minha bateria, porque nós vamos pra bastante lugar agora cedo, tá? Obrigado.